Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Litt, que eu tô trazendo pra vocês, meus amores, as energias pra esta semana, né, pra área da família, do trabalho, dos relacionamentos e como você ter uma semana mais próspera. Então, se você quer saber da sua semana, fica comigo que eu vou falar pra você. E, meus amores, bora começar essa tiragem, meus amores. Lembrando, né, que eu preciso que vocês estejam num lugar mais calmo, mais tranquilo, né, pra que vocês façam essa escolha da melhor forma possível, né, sem ter interrupções e ouvindo aí a sua intuição, né. Então, vocês vão ouvir primeiro, fazer as escolhas, né, pelas pedrinhas, pedrinhas de número 1, o quartzo verde. Número 2, a turmalina negra, bem pequenininha. Ou a pedrinha de hematita. Meus amores, faça a sua escolha com calma, com paciência, tá? Pra que o vídeo não fique muito comprido, eu vou iniciar aqui, mas você pode pausar o seu vídeo e fazer a escolha entre a pedrinha 1, 2 ou 3. Tá bom, meus amores? Então, sem mais de longas, vamos iniciar hoje. Eu tô buscando, meus amores, fazer jogadas mais curtas, né, pra ver como é que fica o público, né, porque ainda estou aí nessa aí de reconhecimento do público. Então, vamos ver qual que vocês são mais curtindo, tá? Então, vamos lá, meus amores, eu peço licença à espiritualidade de vocês, aos anjos da guarda e peço auxílio aos meus mentores pra que eu possa fazer essa tiragem aí pra vocês, tá bom? Então, bora ver aí como vai ser a energia pra essa semana na área da família. Puxar duas cartinhas, tô fazendo diferente, tá? Parte do trabalho Relacionamentos amorosos ou papo E como vocês podem ter aí uma semana mais próspera, né? Como vocês podem ter uma semana mais próspera. E muito bem, vamos lá, meus amores. Iniciando com a parte da família, né, meus amores? Que eu vejo aqui que veio a carta dos pátalos, justamente com a carta dos livros, né? E, meus amores, do outro da família aí, eu vejo aí novidades, né? Eu vejo vocês precisando aí trabalhar bastante a comunicação, né, na parte da família. Por que eu falo isso, né, meus amores? A carta dos pátalos vem fazendo novidades, Então, de repente, alguém aí da família de vocês pode trazer alguma notícia nova. Algo, né, que vocês não estavam muito esperando que fosse acontecer. E pode ser que vocês não compreendam muito bem Isso que essa pessoa pode estar fazendo ou proporcionando pra vocês. Isso pode dar uma certa estranheza. Então, meus amores, é o momento de vocês trabalharem mais a comunicação de vocês. Se abrirem mais, tá? Pra ouvir o que as pessoas da família de vocês têm a dizer. Pra que vocês aí, de repente, não causem brigas, desentendimentos Por coisas bobas, né, que podem vir a acontecer na semana. Então, trabalha essa comunicação. É uma semana aí pra vocês se abrirem, né? Pra vocês aí não ficarem tão na defensiva também. E nem se achando 100% os donos da razão de tudo que é dito ou falado, né? E uma das coisas que essa carta aqui lá fala muito pra gente, meus amores, Nessas duas cartas, é no você ter a certeza que você está sendo 100% claro do que você quer passar. Muitas das vezes a gente acaba trabalhando isso, né? Trabalhando uma comunicação e a gente não consegue se expressar muito bem pra nossa família, né? Pras pessoas que estão ao nosso lado e quando a gente vai falando aí as pessoas acabam, de certa maneira, não ouvindo. Então, meus amores, vem trabalhando essa comunicação, vem trabalhando aí como vocês querem ser ouvidos, né, interpretados, pra que vocês aí não fiquem sofrendo, não fiquem aí no âmbito aí, né, de estabilização, tá? Parte do trabalho, meus amores, por essa semana me vem a carta dos caminhos e a cobra, né, meus amores? Pedindo aqui transformação, né? Pra quem está trabalhando é o momento de vocês transformarem aí algumas questões, né, de vocês aí começarem a ver novos campos, tá? De repente aí começar a se abrir aí dentro de um novo curso, né, transformar o conhecimento que você já tem em algo maior, né? Ou de repente vocês podem aí de repente começar a transformar, né, as questões aí de vocês estarem trabalhando, vocês quererem mudar, então é o momento aí de vocês começarem a pensar nisso, né? Pra quem está desempregado, meus amores, eu vejo aqui que vocês têm que tomar muito cuidado com o que vocês escutam, né? Às vezes vocês ficam aí muito na dúvida, né, das coisas que vocês querem fazer e vocês ficam muito presos na opinião alheia, né? Então, meus amores, nessa semana aí se apeguem muito mais do que vocês têm como conhecimento e base do que vocês querem fazer do que ficar ouvindo aí as pessoas que estão ao seu redor falando, né? Então, para, dá uma racionalizada, dá uma analisada em tudo e vejam o que vocês querem, né? Meus amores, eu vejo aqui, pra quem não está trabalhando, né, algumas oportunidades, né, pra vocês aí fazerem algumas escolhas, mas pode ser que vocês estejam tão focados na palavra do outro que vocês não conseguem fazer aí a escolha da melhor forma possível, tá? Então, prestem mais atenção no que vocês querem da vida de vocês e não fiquem jogando tanto pra vida do outro, tá? Parte de relacionamentos amorosos, meus amores. Meus amores, eu vejo aqui um momento, né, de muita tranquilidade, de muita solidificação, de equilíbrio na relação, né? É aquela coisa, né, só tem energia boa pra quem está no relacionamento, né? Então, eu vejo aí vocês numa paz, uma tranquilidade, né, precisando às vezes dar uma mexidinha ali, porque pode estar meio que monótono, né, precisando dar uma esquentada, né, nessa relação, mas no mais tá tudo bem, né, tipo, vejo vocês aí bem equilibrados, bem sincronizados, a energia tá muito boa. Pra quem está solteiro, meus amores, eu vejo aqui uma semana mais na calma, na tranquilidade, sem muita movimentação de pessoas aparecendo na sua vida, tá? Mas eu vejo vocês estando mais, como é que eu posso dizer? mais conformados com a parte de serem solteiros, né? Então, eu vejo aí vocês mais calmos, mais equilibrados, contendendo mais essa vida de solteiro de vocês, né? Não vejo pessoas entrando na vida, né? Eu vejo aí uma semana mais paradinha, uma semana mais calma, tá? E pra vocês aí que querem ter uma semana mais próspera, meus amores, é o aumento aí de vocês trabalharem o que é a lealdade, né, de vocês, né? É aquela coisa, meus amores, pra gente trabalhar muito a prosperidade, né, as boas coisas da nossa vida, a gente precisa aceitar algumas questões, né? E aceitar, meus amores, e assim, parar de reclamar, principalmente, né? É deixar com que as boas energias elas entrem, né? Ser completamente, sermos completamente leais às nossas concepções, às nossas maneiras de ver, às maneiras de pensar, né? Então, meus amores, eu vejo muito que vocês precisam aí trabalhar o autoconhecimento de vocês, né? Se aprofundar em amizade, se aprofundar em vínculos nessa semana, pra que vocês busquem essa prosperidade dentro de vocês, tá? E principalmente, meus amores, que vocês tenham consciência, né, de que existem momentos da nossa vida, que a gente pode prosperar, né, e ter, e prosperar, infelizmente, tipo, não tendo, né, tipo, não tendo aquela coisa, tipo, que nem, tipo, uma mesa farta, mas ser prósperos na maneira com que a gente tem na nossa família, de estarmos todos bem, de estarmos todos vinculados com alegria, com saúde, com determinação, tá? Então, se apegue bastante nessa mensagem, tá? De que, às vezes, a gente não... A prosperidade, ela não é só um ponto, tipo, material, não, a prosperidade, ela entra em tudo, tá? E vamos aqui pegar uma mensagem da espiritualidade pra vocês, meus amores. Tô lábvia dizendo assim, ó. Passamos boa parte da nossa vida nos esconder de nós mesmos, principalmente quando buscamos respostas prontas em nosso exterior. É hora de olhar para si mesmo. Meus amores, eu gosto de vocês olharem pra vocês mesmos e para o que vocês querem na vidinha de vocês, tá bom, meus amores? Se vocês gostaram da tiragem, deixa seu like, tá bom? E bora aqui pra turma ali na negra. Papo, né, gente? Eu acho que alguns de vocês gostam de uma tiragem mais... Mais... Mais centrada, né? Mais focada. Vamos lá. Vou dar uma pausada. Vou trocar o baralho. Vou pegar um baralho pra cada, tá bom? Pega e olha bem. Pronto, meus amores. Então, vamos lá. Pro pessoalzinho que escolheu aqui a turma ali na negra, o baralho da cigana da sorte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Família, pra quem escolheu a cigana da sorte. Trabalho. Gente, tá muito frio, que a mão tá até doendo pra embaralhar. Relacionamentos amorosos. E como vocês podem ter aí uma semana mais próspera. Vamos lá, meus amores. Família. Meus amores. Aqui me veio a carta da raposa, juntamente com a carta da nuvem, pedindo aí um alerta, né? Tomem cuidado, né? Tem algumas ações aí de vocês nesta semana aí na parte da família que pode ter aí muita dúvida e vocês aí precisarem de... Como é que eu posso dizer, meus amores? Me fugiu muita palavra aqui. Que vocês precisem ser mais ágeis, precisem ser mais de uma destreza maior pra vocês identificarem algumas questões aí. Eu sei, meus amores, que vocês podem estar muito pendendo, sabe? Tipo, do lado de ficar pensando... Será que tem alguém na minha família que tá querendo passar perna? Será que tem alguém na minha família aí que de certa maneira não trabalha, tipo, não... Sabe, tipo, não tá querendo tirar proveito? Então, meus amores, nada de vocês tomarem aí atitudes precipitadas, de vocês tomarem decisões, de vocês fazerem apontamentos precipitadamente, tá? Tenham calma, tenham paciência. Busquem conhecer, né? Tipo, os fatos, né? Ver direito o que tá acontecendo antes de você apontar, tá? Mas me coloca aqui, né? A carta da raposa, este alerta, né? Pra vocês prestarem muita atenção em tomada de decisões, em apontar pessoas, em começar aí, por quê? Porque vocês vão estar muito na dúvida recorrente a algumas questões da sua família, tá? Então, fiquem espertos, tá bom? Vai ter uma energia muito grande de alerta aqui pela sua cartinha da raposa, tá? Então, cuidado, tá? De repente, se vocês aí acharem que alguém da família de vocês pode estar querendo tirar algum proveito e tal, só não fala, sabe? Tipo, deixa a semana passada, se as coisas andarem, que a tendência é melhorar, tá? A parte do trabalho, meus amores, eu vejo aqui alguns de vocês, tá? Nessa semana aí, tendo alguma oportunidade de mudar de emprego, né? Ir pro emprego aí que vai causar mais frutos pra vocês, né? A carta da cegonha, ela fala de mudança de emprego justamente disso, né? E a árvore fala da colheita, né? Fala dos frutos. Então, alguns de vocês, nessa semana aí, pode ser que tenham a oportunidade de mudar de emprego ou, de repente, né, passar pra um outro cargo, né? Ter aí um convite pra vocês irem fazer alguma outra coisa no emprego de vocês, né? Pra quem está desempregado, meus amores, eu vejo sorte em arrumar um emprego aí e começar a prosperar na vida de vocês, tá? Mas assim, meus amores, tenham paciência, tá? Tipo, não quero entrar num lugar e já querer, tipo, receber, ser... Não, sabe? Vai trabalhando, vai conhecendo as pessoas, vai se apresentando, vai, sabe? Vai plantando coisas boas no ambiente de trabalho, pras pessoas falam assim, nossa, falando de, tipo, mais, né, tipo, afoito. Então, vai com calma, tá bom, meus amores? Mas uma semana muito positiva na parte do trabalho. Então, relacionamentos amorosos, meus amores, eu vejo uma semana aí com vocês mais calmos, tá? É uma semana de equilíbrio na parte do amor pra quem tem um relacionamento, né? Eu vejo aí vocês muito, né, de vocês, sem muito papo, sem muita conversa, né, cada um muito no seu canto. Mas é aquela coisa, há paz reinando, né, entre a relação de vocês, né? Tipo, muito coerente, muito tranquilo, né, estabilizados. Não vejo aí, de repente, uma desordem, né? Não vejo, não chego a ver essa desordem. Pra quem está solteiro, meus amores, zero encontros, tá? Eu vejo aí vocês mais quietinhos, mais introspectivos, precisando ficar com vocês mesmos, se alinharem, né, vocês buscando aí se organizar, se lapidar aí pra próxima semana, quem sabe, conhecer alguém. Tá bom, meus amores? Então, é aquela coisa, Pri, mas eu tenho um encontro marcado, será que vai dar ruim? Não, mas não vai com tantas expectativas, sabe? Vai mais com um pezinho no chão, tá? E como vocês podem ter aí uma semana mais próspera, meus amores? É aquele negócio, né, meus amores? Antes de vocês ouvirem a intuição de vocês e se abrir pro novo, né? É aquele momento de vocês começarem a trabalhar, identificando que quanto mais vocês vibram em coisas novas, quanto mais vocês olham novas oportunidades e se dão essas oportunidades novas, mais prosperidade você tá trazendo pra você, mais ativação de energia vocês estão movimentando. Então, é aquele momento de vocês pegarem, prestarem atenção na como vocês falam, como vocês se comunicam, em vocês se colocarem em primeiro lugar, né, na vida de vocês, de vocês abrirem novas oportunidades, de vocês fazerem novas coisas na vida de vocês, né? É aquela coisa, meus amores, a carta da chave, ela fala de ação. Não se dá pra ter uma vida próspera se a gente não vai atrás dessa prosperidade, se a gente não vai trabalhar, se a gente não vai de encontro aos nossos sonhos. Então, começa aí de encontro aos sonhos de vocês, a ouvir mais a intuição de vocês e seguir esses caminhos, tá bom, meus amores? E vamos aqui pegar a mensagenzinha da espiritualidade pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Meus amores, veio assim, ó. Encerrar ciclos é uma arte e a vida é feita de vários deles. É preciso atenção para identificar os sinais de que algo precisa ser mudado e, quanto mais conscientes estivermos em meio a esse processo, melhor. Meus amores, é aquilo que a gente sempre fala, né? Ficar preso no passado foi muito o que aqui falou, né? Ficar muito preso no passado não dá certo, não. É o momento de vocês prosperarem, tá? Então, é pra frente que a vida anda, é pra frente que as coisas vão, tá? Então, é o momento de vocês vibrarem como novo. Tá bom, meus amores? Então, se vocês gostaram da tiragem, não esquece de deixar o seu like, meus amores. E bora aí, pra nossa última pedrinha, que é a pedra hematita. Vamos lá. Pedra hematita. E eu vou aqui com o tarot cigano. Vamos lá. Tarot cigano. Vamos lá. Família pra semana. Como estão as energias pra família para esta semana. Opa. Como estão as energias para a parte do trabalho. A parte do trabalho. Relacionamentos amorosos pra semana. Relacionamentos amorosos pra semana. E como ter uma semana mais próspera. Como vocês podem ter uma semana mais próspera. Então, vamos lá, meus amores. Deixa eu ver aqui. Tá frio. Tá frio muito, tá tudo bem. Então, a família. Meus amores. Olha. Eu vejo novidades aí. Alguém da família de vocês pode ser pedido em casamento. Ou iniciar algum relacionamento aí que vai dar uma movimentada na família de vocês, né? É aquela coisa. Ou, de repente, vocês, né? Sejam as pessoas aí que vão entrar num relacionamento nessa semana, né? Então, eu vejo aí, de repente, uma movimentação muito positiva nessa parte aí da afetiva, né? De relacionamento. De repente, iniciando aí uma parceria. Pri, eu já sou casada. Como assim? Então, meus amores. Pode ser uma parceria de negócio, né? Adapte aí pra sua relação. Pra sua realidade, né? Mas a carta da aliança, ela não fala de parcerias, de tudo. Então, a gente sempre coloca muito do lado pra parte do amor, né? Mas, se você já é uma pessoa que é casada, meus amores. E eu vejo aqui pra vocês que pode ser uma parceria de negócios. Alguém aí te chamando pra você iniciar alguma parceria. Pra você começar alguma coisa na parte dos negócios. Pra você assinar contratos. Que vão ser muito positivos na vida de vocês, tá? Então, meus amores. Não tenham medo de repente. Se vocês estão com essa ideia aí de começar alguma coisa, né? E já sabe aí o parceiro. Não fiquem aí de repente. Ai, será? Não sei o quê. Não. Vai com tudo. Vai em cima. Trabalha, né? Nessa ativação. Nessa parceria de negócio que vai dar certo, tá? A carta da família gostou. Já junto com a carta do trabalho de repente, né? Vamos lá. Trabalho. É, ó. Meus amores. Eu vejo uma semana aí de muito trabalho e foco, né? Pra quem tá trabalhando. Semana aí exaustiva, cansativa de vocês ralando bastante, tá? E é assim, meus amores. Carta do chicote. Eu pedi pra vocês tomarem cuidado com a maneira com que vocês, de repente, se vocês tiverem aí alguma posição de poder, né? No serviço de vocês. Como vocês falam com as pessoas, né? Que estão trabalhando com vocês. Às vezes vocês precisam parar, dar uma ponderada, analisar direitinho como é que vocês entram, né? Falam com a pessoa, né? Tipo, vocês fazem o pedido pra essa pessoa fazer alguma coisa. Então, presta atenção, tá? É aquela coisa, meus amores. A gente, às vezes, a gente tem um cargo de poder, né? Nas nossas mãos. E a gente não sabe como exercê-lo. Então, preste muita atenção, tá? Porque isso faz toda a diferença e não faz você ficar conhecido como um carrasco, de repente, tá bom? Pra quem está desempregado, meus amores, aqui eu peço pra vocês aumentarem o foco na procura de trabalho porque tem energia positiva aí pra vocês arrumarem alguma coisa, tá? Então, eu aumento de vocês aí manterem o foco e ir à luta porque tem uma energia muito positiva de vocês arrumarem algo aí na parte do trabalho, tá? Vamos lá pros relacionamentos amorosos. Eita, meus amores. Eu vejo aqui, pra quem tem uma relação, eu vejo aqui na finalização de um ciclo, tá? Meus amores, em decorrência de alguma traição ou sentimentos de traição, né? Meus amores, o que eu falo pra vocês é o seguinte. Às vezes, algumas relações, elas não terminam, tipo, de acabar de pular de um outro lado, não. Mas elas renascem, né? Elas passam por um momento de transformação mediante algumas dificuldades. Então, meus amores, é o momento, de repente, de vocês sentarem com o ser de luz de vocês e começarem a conversar, colocar alguns pontos, né? Alguns limites aí na vida de vocês, na vida amorosa. Tentar transformar, tentar renascer o sentimento aí que vocês tinham dentro de vocês, né? Por quê? Porque tem uma energia de algo que precisa se encerrar pra começar algo novo, tá? E essa carta da cobra, ela fala, a gente fala assim, de traição, obviamente, mas ela também fala da transformação do sentimento, né? De algo precisar passar por uma transformação, de repente, isso se transformar em algo novo, tá? Então, vem trabalhando essa energia aí, vocês que têm um relacionamento, tá? Pra quem não tem um relacionamento, meus amores, eu vejo um momento aqui de escassez total, sabe? Tipo, não a entrada de pessoas. E sim, tá, meus amores, só muito cuidado, porque são pessoas que não estão vindo muito bem intencionadas, tá? Então, é um momento de vocês aí, de repente, não saírem com ninguém, ficar mais em casa, mais quietinho. Pri, eu tenho um encontro, então fica esperto que esse encontro pode estar aí só apenas querendo dar uma sacudida na roseira. Então, se você não se importa, né, de uma casualidade, de um encontro casual, vai, mas vai sem comprometimento nenhum, tá? E como é que vocês podem ter uma semana mais próspera? Nossa, que legal! Meus amores, pra vocês terem uma semana mais próspera, né, deixe a criança interior de vocês ter pra brincar. Vejam a beleza das coisas. Não tenha medo de ver o lado positivo das coisas, sabe? Talvez aqui vocês reclamem muito da vida. Tenta passar um dia da vida de vocês sem reclamar. Sem falar, olha, tá sujo. Olha, você não fez, olha, a toalha tá na cama, você não nova a louça. Tenta um dia vocês pararem de reclamar. Pra vocês começarem a ver as coisas prosperando, as coisas andando. Às vezes a gente carrega tanta energia negativa só em reclamar, que é difícil ser próspero. Então, trabalhe essa energia. Veja as coisas de maneira mais leve, de maneira mais tranquila, sem ser tão virrento, sem ser tão briguento. Sabe? Veja a beleza. Tenha essa clarificação aí na mente de vocês, que quanto mais vocês reclamam, mais as coisas ficam difíceis. Tá bom, meus amores? Então, deixem a criança interior de vocês ter pra brincar essa semana, pra vocês terem uma semana mais próspera, tá? E bora aqui ver a mensagem de... Opa, que ela já caiu aqui. Então, vamos lá? Meus amores, a verdade mostra onde você precisa crescer. Aceitar o que é revelado define o aprendizado baseado na sua vontade, e não devido às circunstâncias. Então, preste atenção nas coisas, tá? E não fique, tipo, tentando, de repente, aí, buscar, tipo, sabe? Não. Não é, tipo, palheiro. É uma coisa mais ampla. Então, trabalhe as mudanças. Meus amores, se vocês gostaram da tiragem, deixa seu like. Já vou deixar aqui no ladinho as minhas redes sociais, pra que vocês me sigam, se inscrevam no canal, tá bom? Não esquece de acionar o sininho, pra não perder nenhuma notificação de like e vídeo que é postado iniciado. E eu quero agradecer a você que ficou comigo até aqui. Fiquem com Deus, uma semana abençoada. Um beijo enorme e tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.